Saúde de Goiás alerta para riscos das hepatites virais. Só em Goiás já foram quase 300 casos neste ano. E este é o mês de campanha contra doenças. As vacinas ajudam, até resolvem muito. Geraldino já teve muitas doenças, como neurotoxoplasmose, hipotiroidismo e diabetes. Hoje, a dificuldade de se locomover é a sequela de uma delas. As hepatites A, B e C também trouxeram muitos transtornos que ele não esquece. Muita fraqueza, fiquei amarelinho, está a cor de açafrão. Quando morri, porque deu sem misericórdia. A doutora Thais é infectologista e explica que não é muito comum as pessoas terem os três tipos da doença. Porém, não está descartado e os sintomas entre elas são parecidos. Febre, mal-estar, dor no corpo, dor muscular, pode acontecer de ter dor abdominal, de ter náuseas, vômitos. E pode ter também a icterícia, que é aquele amarelo na pele e nos olhos, né? Tanto na A, quanto na B, quanto na C. Quanto mais cedo o diagnóstico, menor a chance de evolução para outras doenças, como, por exemplo, cirrose e câncer. Dando o start ou não, essa pessoa realmente pode estar doente, a gente vai fazer exames um pouco mais minuciosos. Também exames de sangue, que vão buscar a carga viral do vírus, para ver se realmente o vírus está circulando. O vírus circulando, a gente parte para a premissa que esse paciente realmente está infectado, ele está doente, ele tem a hepatite. E aí a gente vai buscar o tratamento pelo SUS, que a gente tem nas unidades básicas hoje. A gente faz a notificação desses pacientes e eles conseguem retirar a medicação na unidade de saúde. É importante reforçar que o teste rápido contra a hepatite tem resultado em 20 minutos. Mas, para ter certeza da doença, são necessários exames mais aprofundados. O SUS oferece tratamento. Um dos locais de referência é o CEAPSOL, que recebe pacientes de todo o estado. Para evitar a hepatite, principalmente a A, causada por contaminação vinda de fezes, deve-se sempre fazer a higiene das mãos e alimentos. No caso da B e C, evitar contato com sangue em objetos como o material cirúrgico usados nas unhas. Só em 2023, 290 casos de hepatites virais já foram registrados em Goiás. O Julho Amarelo é uma campanha para alertar sobre a prevenção, para que as pessoas se atentem aos hábitos de higiene, desinfecção e, principalmente, quanto à necessidade de tomar as vacinas, preferencialmente durante a infância. A gente tem esquema vacinal que começa ali, por exemplo, a hepatite B ao nascer, a gente já tem orientação de fazer juntamente com a BCG, são as duas vacinas ali iniciais, né? A hepatite A a gente vai fazer ali por volta de um aninho e depois da segunda dose com um ano e seis meses. E a gente segue depois com a vacinação da hepatite B, depois ao nascer com dois meses de vida e depois com seis meses de vida. Geraldino, por exemplo, não tomou as vacinas quando criança. Poderia ter desenvolvido a doença com menos gravidade. Pode deixar-se vacinar, não tem vacina, vai lá e toma. Porque é muito importante, a vacina evita muita coisa, evita a gente para a pessoa até morrer. Obrigado. Obrigado.